Fala aí, pessoal! Beleza? Estamos aqui de volta e nesta aula eu trouxe para vocês o conjunto das partes. Vamos falar aqui sobre o conjunto das partes. E não só isso, eu trouxe para vocês também alguns exercícios que eu acho interessante, que pode, que muita gente se confunde sobre a parte introdutória de conjuntos e também de subconjuntos, tá ok? Então, neste vídeo eu achei importante não só falar de conjunto das partes, como também resolver alguns exercícios relacionados às aulas anteriores, tá ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá! Bom, pessoal, então, falando de conjunto das partes, é muito importante que vocês saibam o seguinte, que o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A, um exemplo, o conjunto A, então, finito, um conjunto que a gente consiga, que tem uma quantidade limitada de elementos, é denominado o conjunto das partes indicado pelo P maiúsculo. Então, todos os subconjuntos, todos os subconjuntos de qualquer conjunto, formam o que a gente chama de conjunto das partes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto B, o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e como é que a gente calcula, como é que a gente encontra os subconjuntos de B? Antes, eu faço um link aqui com o que a gente viu na aula anterior. Pessoal, é muito importante vocês lembrarem que o conjunto vazio, se a gente falou na aula anterior, ele é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive do conjunto B. E o conjunto B, ou seja, qualquer conjunto, qualquer conjunto, é subconjunto dele mesmo. Lembre, e eu falei isso para vocês na aula anterior, que diante disso, dessas propriedades, que é muito importante, ou são muito importantes, vocês precisam agora, com isso, agora vamos calcular o conjunto das partes de B, ou seja, calcular aqui todos os subconjuntos possíveis com esses elementos aqui. Pessoal, a gente sabe, pode iniciar aqui com o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Lembrando que isso aqui não é o conjunto vazio, eu sempre lembro deste detalhe nas aulas. E agora a gente vai formar todos os subconjuntos possíveis com 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Individualmente, agora, o 1 é um subconjunto possível do elemento do conjunto B, o 2 é um subconjunto possível de B também, o 3 aqui sozinho também é um subconjunto possível. Agora, 2 a 2, pessoal, vamos lá. 1 com 2 é um subconjunto possível, 1 com 3 é um subconjunto possível, 2 com 3 também, certo? 2 com 3 forma aqui um subconjunto possível. E agora o próprio conjunto, é por isso que essas duas propriedades são importantes. Começa com o vazio e termina com o próprio conjunto. Como a gente aqui tem 3 elementos, vai terminar um subconjunto aqui com 3 elementos. Se tivéssemos aqui 4 elementos, no final terminaríamos aqui, iríamos terminar com um subconjunto com 4 elementos, tá ok? Porque ainda teríamos aqui outros subconjuntos com 3 elementos. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui, esse conjunto aqui, forma o conjunto, o que a gente chama de conjunto das partes. É o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis do conjunto B ou de qualquer outro conjunto. Tudo bem? Então, agora a gente vai aprender a calcular a quantidade de subconjuntos. Porque quando um problema pedir para você a quantidade de subconjuntos, às vezes fica meio complicado você querer fazer o que a gente está fazendo aqui para saber apenas a quantidade. Não precisa disso. Próximo slide aqui, eu vou trazer como a gente calcula. Por exemplo, no conjunto B, que era formado pelos elementos 1, 2 e 3, saiba que a gente pode calcular a quantidade de subconjuntos utilizando essa expressão aqui, pessoal. Se um conjunto possui N elementos, no caso de B aqui, ele possui 3 elementos, não é isso? 3 elementos. Então, ele possui, na realidade, 2 elevado a N, lembrando que isso aqui é a quantidade de elementos, subconjuntos. Ou seja, 2 elevado a 3 subconjuntos. Então, B, o exemplo aqui, B, como ele tem 3 elementos, o nosso expoente aqui seria o próprio 3, né? 2 elevado a 3, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, ou seja, 8 subconjuntos. E se você observar aqui no slide anterior, vai ver que isso é verdade. Olha só, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pessoal. Então, a gente tem aqui exatamente 8 subconjuntos e a gente consegue, então, enxergar que isso aqui ajuda, pode nos ajudar em alguns problemas. A gente não precisa aqui, imagina um conjunto que possua aí 8 elementos, 8 elementos. Então, você não iria fazer o que a gente fez no slide anterior, que a gente ia fazer se ele pedisse apenas a quantidade de subconjuntos. 2 elevado a 8 seria a quantidade de subconjuntos e, com certeza, ia ter uma alternativa parecida com isso na sua prova. Tudo bem? Então, agora, a gente vai fazer alguns exercícios que eu acho muito importantes. E por que eu achei importante trazer essa lista de exercícios para vocês? Porque muita gente tem dúvida nessas relações, quando relacionamos um conjunto com outro conjunto, elemento com o conjunto, que símbolo utilizamos, pertence ou está contido, enfim. Por isso, eu trouxe aqui para vocês essa lista de exercícios, onde a gente vai abordar com cuidado. Eu escolhi a D do cada item e, de antemão, já deixo aqui uma pergunta para você. Quantos subconjuntos possui o conjunto vazio? Olha só que pergunta legal, né? O conjunto vazio não tem elemento. Como é? Ou se é que tem, se existe. Como é que a gente calcula a quantidade de subconjuntos que o conjunto vazio tem? Pessoal, a gente vai responder aqui nesta aula, tá ok? Então, fique ligado. Vamos ainda resolver aqui. E eu também peço para você o seguinte, toda vez que eu estiver resolvendo um exercício aqui, tente pausar o vídeo, resolva, depois compare com o resultado encontrado aqui, tá bom? Então, vamos para a próxima tela, onde vamos iniciar aqui as soluções. Pessoal, é o seguinte, a primeira pergunta diz o seguinte, né? Dois pertence, né? Esse aqui é o primeiro item. Dois pertence ao subconjunto, ao segundo aqui, conjunto. Será que isso é verdade? Observe que, tá? Toda vez que tiver o símbolo de pertinência, ele está querendo saber se esse elemento aqui, tá? Ou se esse número, que pode ser um conjunto também, é um elemento do segundo conjunto. Perceba isso. Toda vez que tiver o símbolo de pertence, ele quer saber se determinado termo é ou não o elemento do segundo conjunto. E a gente vai ver isso aqui agora. O conselho que eu dou para vocês. O segundo conjunto aqui, tem que tirar todos os elementos de dentro. Quem seriam os elementos ali? Um, três, dois, cinco e quatro. Independente da ordem, isso aqui seriam os elementos do segundo conjunto. Pessoal, toda vez que tiver o símbolo de pertinência, esse primeiro termo aqui só vai fazer parte, só é elemento do segundo, se tiver exatamente o que está aqui. E perceba que existe aqui, por exemplo, esse elemento aqui, é exatamente o elemento em questão, o termo em questão, tá ok? Então, esta alternativa aqui estaria correta. Lembre disso. Toda vez que tiver um símbolo de pertinência, tire todos os elementos aqui do conjunto. E se o primeiro termo for igual a algum desses elementos, é sim elemento de tal conjunto, tá ok? Observe agora, pegando esse raciocínio, vamos fazer aqui o item B. Observe que o símbolo é o mesmo, é um símbolo de pertinência. Então, quando tem um símbolo de pertinência, ele quer saber se o primeiro termo é um conjunto do, ou melhor, é um elemento do segundo conjunto. Para isso, seguindo o conselho que eu estou dando para você, vamos aqui tirar todos os elementos do segundo conjunto, que seriam aqui B e C, não é isso? Observe que o primeiro termo, ele não está aqui nesta relação, tá? Esse primeiro termo, que é um conjunto, ele não é um elemento do segundo conjunto. Por isso, essa alternativa aqui estaria errada, tá? E isso aqui eu já faço um link aqui com você. Observe que, se esta alternativa aqui, se tivesse escrito desta maneira, tivéssemos aqui, C, tá? O conjunto que tem como elemento C, ele está contido, ele está aqui contido no conjunto que tem como elementos B e C, essa seria a pergunta. Pessoal, a resposta aqui seria sim, isso aqui é verdade, isso aqui estaria certo. E por quê? Toda vez que tiver, presta bastante atenção, toda vez que tiver o símbolo aqui de continência, está contido, ele está querendo saber se este termo aqui é um subconjunto, é um subconjunto, coloque-se na cabeça, do segundo conjunto. E para responder isso, toda vez que tiver o símbolo de continência, você vai precisar fazer o quê? Encontrar aqui o conjunto das partes do segundo conjunto. Fica muito mais fácil de enxergar. Por quê, pessoal? Porque a gente quer saber quantos subconjuntos conseguimos formar com esses elementos. E a gente já aprendeu aqui, teríamos o conjunto vazio, o conjunto com o elemento B, o conjunto com o elemento C, e o conjunto com o elemento B e C. Observe que o C, ou o conjunto formado pelo elemento C, ele sim está contido no segundo conjunto. Então, toda vez que tiver o símbolo de continência, fique ligado neste detalhe. Se você ficar ligado neste detalhe, não vai errar nenhuma questão. Quer ver? Vamos continuar aqui. Alternativa, o item C. Pessoal, o item C diz o seguinte, O conjunto que tem como elemento D, ele está contido no conjunto vazio. Isto seria uma grande mentira. Por quê? Porque o conjunto vazio, ele não possui elementos. Se ele não possui elementos, essa alternativa aqui estaria o quê, pessoal? Errada, tá? Isso aqui o pessoal confunde com a segunda aqui que a gente vai falar aqui também. A segunda diz o seguinte, O conjunto vazio está contido no conjunto D e estaria corretíssima. Então, o conjunto vazio aqui sim estaria contido no conjunto que tem como elemento a letra D. Então, aqui estaria correto. Tá ok? Na alternativa aqui, ou no item E, teríamos aqui o conjunto vazio está contido no segundo conjunto. A mesma coisa de cima, pessoal. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Não precisa nem olhar, independente se tem aqui o conjunto vazio, entre chaves ou não. Esqueça isso. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Isso é uma propriedade que a gente viu nesta aula. Então, aqui estaria corretíssimo. Tá ok? Agora, observe o seguinte, tá? Observe o seguinte. No item F, ele está dizendo que o conjunto vazio pertence ao segundo conjunto. Isto estaria correto. Por quê? Porque conseguimos enxergar aqui. Toda vez que tem um símbolo de pertinência, que foi o que eu falei para você, tem que tirar todos os elementos do conjunto. Quem são os elementos do segundo conjunto? O conjunto vazio, que pode ser um elemento. Um conjunto pode ser conjunto de outro conjunto. O conjunto vazio aqui é, sim, um elemento do segundo conjunto. Então, aqui teríamos o conjunto vazio como elemento, o conjunto que tem como elemento 1 e o conjunto que tem como elemento 2. Observe que esses aqui seriam os elementos do segundo conjunto. Pessoal, quando eu tenho um símbolo de pertence, o primeiro termo tem que estar exatamente igual ao que está aqui. Então, conseguimos enxergar que este conjunto aqui, ele é o elemento do segundo conjunto. Então, é por isso que esta alternativa aqui estaria correta. Agora, no mesmo item F, se tivéssemos a seguinte situação, o conjunto vazio pertence ao conjunto que tem como elementos um subconjunto com um elemento 1 e um outro subconjunto aqui com o conjunto 2, o conjunto 2 e o conjunto 1. Será que o conjunto vazio pertence a este conjunto aqui, pessoal? Observe, se você tirar todos os elementos, já que tem o símbolo aqui de pertinência, todos os elementos do segundo conjunto aqui seriam quem? Quem seriam estes elementos? 1 e 2. Não é isso, pessoal? Então, se temos aqui 1 e 2, observe que o conjunto vazio, ele não pertence ao segundo conjunto, tá ok? O símbolo de pertinência, ele tem este detalhe. O primeiro termo tem que estar aqui dentro, a gente tem que estar bem explícito, a gente tem que estar enxergando ele aqui. Fique ligado neste detalhe, pois confunde muita gente e não vai confundir você, tá ok? Vamos aqui para a letra ou item G. Pessoal, o símbolo aqui é de continência, está contido, certo? Será que este conjunto está contido no segundo conjunto? Observe que toda vez que a gente trabalha com estar contido, eu estou dizendo que isso aqui é um conjunto ou um subconjunto do segundo conjunto. Será que isso é verdade, pessoal? Será que esse conjunto aqui é um subconjunto do segundo conjunto? Bom, para responder isso, a gente precisaria encontrar aqui todos os subconjuntos possíveis com esses elementos. Os elementos aqui da segunda situação seriam o conjunto vazio, o conjunto formado pelo elemento zero e o conjunto formado pelo elemento cinco. Todos esses três conjuntos aqui formam os elementos do segundo conjunto. E quem seriam? A gente pode, a gente consegue encontrar um subconjunto com esses elementos que é igual a este conjunto aqui, pessoal. Você vai concordar comigo que não, né? Muita gente deve estar perguntando, tá, professor, mas e este elemento aqui? Eu não conseguiria formar um subconjunto com ele, que é exatamente esse aqui? Não, porque o subconjunto formado com este elemento seria exatamente esse aqui, pessoal. Entre chaves teríamos aqui o conjunto que, na realidade, é um elemento aqui, tá ok? Perceba que isso aqui não é igual a isso aqui, tá bom? Então, este elemento aqui, ou melhor, este termo, ele não está contido no segundo conjunto, ok? Fique ligado neste grande detalhe. No item H, você vai ver que ele, sim, pertence ao segundo conjunto, porque, como a gente já fez aqui em cima, tiramos aqui todos os elementos do conjunto, perceba que temos aqui o conjunto vazio, o conjunto que tem como elemento zero e o conjunto que tem como elemento cinco. Então, como o símbolo aqui é de pertinência, tá, símbolo de pertinência, fica claro, né, enxergar que ele, sim, é um elemento do segundo conjunto. Ele está aqui, está escrito, a gente consegue enxergar ele, tá ok, pessoal? Fique ligado, tá? Vamos aqui para a nossa segunda tela. Bom, pessoal, o nosso segundo problema diz o seguinte, ó. O delegado de polícia da cidade de Kitijubá quer interrogar seis suspeitos de um crime. Olha só, seis suspeitos de um crime. Vamos até marcar ele aqui, ó. Seis suspeitos de um crime. Para isso, ele informou ao agente de polícia que gostaria de interrogar os suspeitos de todas as formas possíveis, ou seja, individualmente ou em grupos. Quantos interrogatórios poderão ser realizados? Pessoal, este problema aqui, o pessoal, a gente costuma resolver lá na análise combinatória, se você já conhece, né? Se você não conhece, tudo bem. Na análise combinatória, utilizamos aqui algumas combinações para saber todas essas formas possíveis, ou seja, individualmente, um a um, e também em grupos, que poderia aqui ser em duplas, trios, enfim, e todo mundo junto também. Então, se fizermos aqui linkar com o conjunto das partes, também conseguimos resolver esse tipo de problema. Observe que se os suspeitos, vou colocar aqui, o conjunto dos suspeitos, né? Com o S maiúsculo, seriam formados aqui pelo primeiro elemento, segundo suspeito, no caso, terceiro suspeito, quarto, quinto e sexto suspeito. Aqui estariam todos os suspeitos, certo? Coloquei com letras diferentes para diferenciar um do outro. Olha só, ele está dizendo o seguinte aqui, que quer interrogar de todas as formas possíveis. Então, eu poderia aqui ter o primeiro suspeito, sozinho, falando com o delegado lá, o delegado interrogando ele, o segundo suspeito, também sozinho aqui, o terceiro suspeito, e assim sucessivamente, dois a dois, então, poderíamos aqui juntar o primeiro com o segundo, enfim, três a três, quatro a quatro, cinco a cinco, até chegar todo mundo, todo mundo, ou seja, o A com B com C, D, E e F, todo mundo junto. Ele está querendo saber essas possibilidades aqui, né? Quantos interrogatórios possíveis ele pode fazer? Observe que isso aqui é o conjunto das partes, concorda comigo? E existe uma relação, a gente não precisa copiar todo mundo aqui. A relação, essa expressão aqui, 2 elevado a n, onde n é o número de subconjuntos, ou melhor, de elementos, que na realidade aqui são seis elementos, essa expressão nos diz quantos subconjuntos tem em um conjunto, certo? Em um conjunto formado, no caso aqui, por seis elementos. Isso aqui daria 32,64, não é isso? 64 elementos, ou melhor, subconjuntos. Pessoal, será que esta alternativa estaria correta? Você iria marcar aqui a letra E como resultado? Observe, e aqui está a grande pegadinha, ok? Que você precisa lembrar, porque quando calculamos o conjunto das partes, precisamos aqui incluir o conjunto vazio, que seria um conjunto que não tem nenhum elemento, nenhum suspeito. Isso aí, a gente precisa ficar ligado, tá ok? Então, em vez de 64 aqui, teríamos 64 menos 1, que é o conjunto vazio. Ou seja, teríamos aqui 63 interrogatórios possíveis, tá ok, pessoal? Eu achei importante trazer isso aqui para vocês, porque muita gente confunde, né? Achando que não precisa incluir o conjunto vazio. Então, fique ligado neste detalhe, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, gostado da aula. Aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar atualizado de tudo que está acontecendo aqui no nosso espaço, tudo bem? Então, espero vocês na próxima aula. Deixo aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!